E meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui mano, no canal do Leodahorn, é o seguinte rapaziada Hoje, sem muita enrolação, eu vou trollar mano o meu amigo Renato Garcia Trollar não né rapaziada, fazer sim uma gigança Rapaziada, eu vou pegar a Porsche do meu amigo Renato Garcia Avaliada em 1 milhão e 300 mil reais E vou mano, fazer a mesma coisa que ele fez na minha Land Rover Evoque na pista e eu arraso É isso mesmo rapaziada, vocês viram que ele pegou um monte de Orgut vencido E jogou mano, na minha Evoque, tá ligado? E agora rapaziada, eu vou me vingar mano, vou colocar a Porsche dele ali Você tá vendo mano, que a Porsche, mano, ela tá aqui no cobertinho É um tempo chuvoso, tá ligado? Os carros mano, cara, fica tudo aqui guardadinho na sombra Mas meu parceiro, isso aqui não vai ter vez mano O que ele fez com o meu carro não vai ter vez Soronado, você tá junto comigo A rapaziada já tá lá embaixo de prontidão E além disso, ele sujou-se inteiro né Mano, ele me, não, ele me sujou inteiro A parada que ele jogou em cima Mano, voou coisa todinha em mim Eu tava prestes a dar uma cama novinha pra ele Eu tava só esperando ele sair Pra gente poder fazer isso Mas mano, chega de enrolação Eu vou ligar a Porsche dele, já vou colocar lá embaixo E marcha rapaziada Vou deixar essa Skatando e eu vou ligar a Ferrari Que eu vou colocar ali, já sai Quando a Ferrari vai, faz um barulhão Rapaziada, essa colagem vai ser muito boa mano Se ele continuar com essa guerra Ele vai ver o que eu vou fazer com a Ferrari dele aqui dentro Mano Esperar Dar uns apito Opa, uns doze Pelo que eu contei Ali Deixa eu ver Enquanto isso A rapaziada tá aqui na produção Chama Só jogando energético pra cima E bagulho louco Toma O que cai na cabeça de alguém Já era Já era Pesado hein Manda Da bem que você trabalhou na obra Ô viado Da bem que você trabalhou na obra Lá viado, bota certinho É assim que os pedreiros manda a telha lá pra cima Oi Todos os caras tão botando furioso lá em cima Porque não vai fazer uma trolagem com o Renato Você não vai contar pra ele Não, eu posso tocar também? Pode Vambora Marcha Joga lá pra cima O Bruno joga tudo errado Joga tudo errado Vai boto Manda Nossa Jogou lá Nossa Olha aí Olha aí Jogou do outro lado da casa Rapaziadinha Cheguei Mano Olha todo mundo já fazendo os trâmites Rapaziada É agora hein mano Mano O Renato não tá aqui em casa rapaziada Por isso que a gente tá correndo Pô Você vai ter que subir lá em cima primeiro Pra depois colocar a Porsche ali debaixo Tá ligado? Tá ligado Não fechou Não fechou Eu vou subir Aí vocês trocam de carro Tá Março Nossa Léo Você pode ficar preso lá em cima também Igual ele ficou aquele dia né Não Vocês não vão deixar né Se ele fizer a hora Ah não Daí é pilantragem É Mano Vamos subindo já Cuidado tá liso hein Vamos botar em cima Julinho Alto Liso Tá vendo a câmera aí Tô rapaziada Cuidado Rapaziadinha rapaziadinha Agora vocês vão vir comigo mano Segura aí Julinho Ai 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 Cuidado tá liso velho Mano Segura aí mano Mano tá alto hein Olha que eu tenho meio de altura Como que desce daqui depois Pula Não cuidado pelo amor de Deus É nada Dá mó medo né Rapaziada isso aqui dá medo hein mano Nossa senhora Primeira vez que eu vim nessa parte da casa mano Tenho meio de altura Mas tudo pela essa trollagem Ô agora pode trocar os carros E esperar o Renato chegar mano Hã? Não pode ficar aí embaixo Mano a gente vai colocar todos os furiosos Aqui dentro Como o Renato encheu um galão e jogou no meu carro Eu vou encher dois baltão mano Então Julinho Pode começar Márcia filho Nossa Olha isso aí Velho do céu Eu vou tacar furioso Imagina o tanto Que não vai grudar o carro dele Rapaziada mano vai ser muito da hora Tá ligado? Nossa Nossa Mano Vocês já colheram tudo isso aqui né seus lazarentos Mano vai ser muito bom essa trollagem rapaziada Tira tanto velho É tira tanto Essa trollagem vai ser uma das melhores trollagens rapaziada É o terceiro Já joga pra outra cor Ficar colorido É ficar colorido Mano eu quero agradecer muito mano a Furioso Que mano mandou energético pra caramba aqui pra casa pra fazer essa trollagem Que velho O Renato Ele foi pilantra Ele colocou Aquele negócio tava podre Olha os moleque já fazendo tudo de lindo Olha lá mano Esse moleque tá tirando os carros E é isso aí mano Boa 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 Nossa mano eu vou jogar dois baldão desse aqui O que que você falou Elto? O problema é do seu filho que fica tacando coisa no carro dos outros Tá quietinho Mano ele olha Ô Elto Você fica quieto Ô nego Pode trazer mais a Porsche pra cá Mano acabou Acabou Acabou? Mano enchemos Duas Mano dois baguizão desse aqui Elto Não tô nem aí Nossa Olha que gostoso rapaziada Mano Furioso Mano de todos os sabores aqui hein Deixa eu ver como Ah funciona mesmo Aí deu Vai um pouquinho Vai um pouquinho Vai um pouquinho Ae Boa Pô rapaziadinha já tá tudo preparado mano Começou a dar um chuvisquinho aqui E velho o primeiro balde e o segundo balde já está preparado Mano a Porsche tá aqui embaixo É eu só não quero que amasse a bichudona tá ligado? Vai saber que na hora que cair amassa o capô aí ferrou Tem que jogar devagar É não tem que ir tacando Mas o mais legal sabe o que vai ser? Ele vai pensar que é só um balde tá ligado? Só que eu tenho dois Você joga um e espera um pouquinho É na hora que ele fala Ah mano mancada eu vou lá e toma o outro mano Já já ele vai chegar Eu não sei se ele vai chegar por ali ou por aqui Mas eu sei que ele vai chegar já já Mano eu tô ansioso rapaziada Já deixa muito like nesse vídeo mano Porque de verdade Esse vídeo tá sendo muito épico E se é desse tipo de trollagem que vocês estavam esperando mano Tá tendo então Velho agora é só esperar E assim que ele chegar mano Ele vai ter a surpresa dele velho NÃO! E aí Olha isso aqui também que eu tô Olhando que só pode terches da a cara Olhando que só pode terches da a cara Não 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 Piam da pu**a Não 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 Então eu tô ansioso Lê mano Eu esperei você na chuva Por muito tempo mas você acha que acabou? Claro que não, eu tenho outro! Agora você vai ter que tirar tudinho igual eu fiz cara Vai ficar cheio né Nu? Mano, mas entra tudo dentro dos bagulhos viado Fica grudando Essa foi a vingança contra o meu carrinho tá bom? Nossa viado entra tudo dentro dos bagulhos aqui Mano, problema é seu né Mas é, lá é uma Porsche né viado Não, não Tô vendo o meu tênis aí que tá mó frio pro chão Mano do céu Eu tô esperando você na chuva Renato pra isso mano Deu super certo rapaziada Renato chegou e eu Vai, vai, tira isso aqui Mano, eu já tava com capa de chuva Que tênis aí? Que tênis? Ah tá aqui Tô Mano, Renato Eu já vi a hora que cê tá Não, era pra ter jogado... Agora cê não vai descer meu amigo Ô, ô Bruno Agora cê não vai descer Ô Bruno, lembra que... Ô Bruno Ô Bruno Agora o Bruno vai descer Eu vou pagar pra você um negócio bem legal É, foi, tá, bota esse tempo todo E o Bruno vai descer Rapaziada agora de manhou pra descer Mas mano, juro Que trollagem épica mano Foi nervoso hein velho Eu joguei o último balde, joguei tudo na cabeça dele mano Foi bravíssimo Tchau